Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 3 mil profissionais já se inscreveram na segunda fase do programa Mais Médicos. Dos médicos cubanos que vão começar a atender nos municípios brasileiros, 91% vão para o norte e para o nordeste do país. Você vai ouvir também que os financiamentos de móveis e utensílios já atingiram um bilhão de reais em dois meses do programa Minha Casa Melhor. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!